Pessoal, estou vindo através deste vídeo deixar um grande abraço, muito carinhoso, a todos os nossos corretores de imóveis que neste dia 27 de agosto nós comemoramos o Dia do Corretor. Parabéns a todos vocês que possuem uma profissão brilhante e continuem fazendo o que é certo, que vale muito a pena. Obrigado por contribuírem para o desenvolvimento do nosso país.